Prestem atenção, que eu quero que vocês entendam e aprendam a fazer isso, para vocês não perderem a oportunidade. Mesmo que eu, mesmo que eu não fosse ficar aqui. Gente, olha que maravilha esse voo. O voo é às 6 horas da manhã, cheguei aqui às 9 e meia da manhã. Se eu quisesse ficar só um dia, fazer um bate e volta, é tão perto, 3, 2 horas e meia, você poderia ficar aqui o dia inteiro no Uruguai, conheceu a Salavip, Salavip do Uruguai e voltava para o Brasil. Só um dia, bate e volta. Mas se você tiver a condição de ficar um dia pelo menos, você ficaria hoje para amanhã com milhas, com um ponto que eu vou explicar para vocês. Eu comprei, teve uma promoção da Latam, 6.400 milhas para o Uruguai, para ir, 6.400 para voltar de econômica. Eu comprei essas milhas, falei, ah, eu vou para o Uruguai. E comprei isso há 3 meses atrás. O que aconteceu? A Latam, ela mudou minha passagem e eu não podia ir naquela época na passagem que a Latam me mandou. Então eu peguei e joguei para agora. E a Latam não fez nenhuma ressalva e me jogou para a data de ontem. Aceitei numa boa. 6.400 milhas. Econômica. Só que eu sou cliente do Visenfit Latam. Eu tenho direito a 6 cupons. 6 cupons. O que eu fiz? 24 horas antes dessa nova fase da Latam, você pode dar o upgrade pelo próprio aplicativo. Então o que você faz? Você vai pegar o aplicativo da Latam, vou mostrar para vocês, e vai dar o start do upgrade. O que acontece? Eu vim de Guarulhos para o Uruguai, eu vim de Premium Economy. Ó. Premium Economy. Ou seja, eu paguei 6.400 pontos para viajar para um voo internacional de duas horas e meia com Premium Economy. Tá aqui, ó. O voo das 6h e 5h da manhã para chegar no Uruguai às 9h e meia. Certo? Aqui, ó. Premium Economy. Maravilha? E prestem atenção, que eu quero que vocês entendam e aprendam a fazer isso. Para vocês não perderem a oportunidade. mesmo que eu, mesmo que eu não fosse ficar aqui. Gente, olha que maravilha esse voo. O voo é às 6h da manhã. Cheguei aqui 9h e meia da manhã. Se eu quisesse ficar só um dia, fazer um bate e volta, é tão perto, 3h, 2h e meia, você poderia ficar aqui o dia inteiro no Uruguai, conhecer o Salavip, Salavip do Uruguai, e voltar lá para o Brasil. Só um dia, bate e volta. Mas se você tiver a condição de ficar um dia, pelo menos, você ficaria hoje para amanhã com milhas, com um ponto que eu vou explicar para vocês. Pois bem, 6.400 para ir, 6.400 para voltar. E aí eu dei upgrade também na volta agora. Estou esperando ser atendido. Você pode ser atendido como você não pode ser atendido. Eu tenho quase certeza que eu vou ser atendido. E eu vou vir de Premium Economy. Falar a verdade para vocês, eu nunca viajei de Premium Economy da Latam. Nunca. E vou falar uma coisa para vocês. Eu estou, assim, estarrecido de ver o atendimento bordo da aeronave. Olha, dentro da Premium, eu paguei 6.400 pontos. Premium Economy deram para mim de presente. Uma necessaire. na necessaire tem a máscara do Zorro. Vocês sabem que é a máscara do Zorro. O homem gato. Está vendo? A máscara do Zorro. Tem uma meia top. Tem um algodão doce. tem uma escovinha de dente que eu nunca abri. Deixa eu abrir. Pela primeira vez eu vou abrir uma escovinha de dente dessa aqui. Uma escovinha de dente de madeira. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Olha. Bonitinha. E tem uma pasta de dente para dar para minha mamãe. Aqui, olha. Eu vou dar uma bolsinha para minha mamãe. Aí, olha. Está vendo? Olha que chique. Está vendo? Que luxo. Minha mãe adora. Você sabe que idoso adora, né? Essas bolsinhas assim de velho. Então, elas põem dinheiro aqui, carteirinha aqui, olha. E anda com ela aqui na penduradinha, né? Ganhei. Gente. Olha que maravilha. Café da manhã dentro da aeronave. Vocês têm que ver como que a Latam serviu a gente. Ela mandou, fechou assim a parte da Premium. Só quem estava na Premium Economy que teve esse tratamento. cara, trouxe um prato com pães, geleia, presunto, café, suco de laranja, sobremesa, uma saladinha de fruta. Uma delícia o café da manhã. E ele falou assim, o senhor gostaria de repetir? Eu falei, não. É a primeira vez que eu vejo um atendimento desse e falasse eu queria repetir. Eu falei que não. Então, o que acontece? Só para vocês saberem. Gente, uma maravilha. Um atendimento fora do comum por 6.400 pontos. Para Uruguai. De Guarulhos para Uruguai. Bem, antes do voo, eu tinha a opção de ir nas salas VIPs que estavam abertas a esse horário. 24 horas. Eu preferi não ir em nenhuma sala VIP. Eu fui direto no Bleriot. Gente do céu. lá no Bleriot. Sem mentira nenhuma. Que café da manhã espetacular. Olha, eu falo para vocês. Eu já fui em salas VIP de todos os tipos lá de Guarulhos. Mas igual o Bleriot. Está para nascer. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei onde que eu coloquei. as minhas papeletas. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. A minha papeleta do Bleriot. Eu acho que está aqui. Espera aí. Muito top. Muito top mesmo. Quer ver? Olha aqui. Para vocês verem. Eu usei o Dux Priority Pass lá no Bleriot. Café da manhã assim fora do comum. Gente, uma delícia. Olha quanto eu gastei. R$ 280. Dois acessos. E aí, eu peguei um pãozinho e eles me deram. Eu só posso passar eu mais um, né? Então, dois acessos. Olha o tanto de Kit Kat que eu peguei para mim de sobra. Eu não como chocolate. vou levar para o Edinho e minha mãe, ó. Aí, ó. Uma caixa de Kit Kat. Sabe o que? De graça? De graça com o Priority Pass. De graça com o Priority Pass. E se vocês dizem o que eu comi na sala VIP lá do... Olha isso daqui. Vou mostrar para vocês. Olha isso daqui. Lá do Priority. Gente, fazem na hora o omelete, o pãozinho na hora, o suco, o espreme na hora, na hora. Só... De laranja. Uma delícia. O cafezinho expresso, aquele café maravilhoso. Gente, deu 280 tudo com os... Não deu isso, né? O que eu pedi deu 39 reais e o outro deu 39 reais. O que sobrou eu peguei de Kit Kat. Tá? Tá aqui, ó. Para vocês verem. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês o upgrade que eu fiz, ó. Podem ver aqui, ó. O upgrade que eu dei aqui em São Paulo. Esse foi o upgrade que eu dei na Latam. Gente, tudo isso que eu fiz, eu fiz pelo aplicativo sem intervenção humana nenhuma. No aplicativo da Latam eu fui lá e dei upgrade o status pro premium, tá? Fui no Blériote, usei o cartão do Dux, o Priority Pass, e passei os dois acessos e acabamos tomando café de graça. O voo, uma premium de graça. vocês sabem que o avião foi com milhas, então é de graça. E, além disso, além disso, eu reservei o hotel, eu reservei o hotel aqui com milhas. E aí, gente, quando eu chego no hotel aqui, no Constaneiro, eu gastei 20 mil pontos. Nesse hotel aqui, eu gastei duas diárias, 20 mil pontos. cada mil pontos equivale, só pra que você saiba, então quanto ficou a passagem? Vamos lá, vamos concluir a passagem da Latam. A passagem da Latam custou 96 reais pra ir, 96 reais pra voltar pra Montevidéu. Tá? Então ficou menos de 200 reais a passagem. Ida e volta pra Montevidéu. Tá? E o hotel, vamos entender que cada 20 mil, cada 20, cada, perdão, cada mil pontos vale 20 dólares, tá? Então, eu gastei aqui, cada mil vale 20 dólares, então, vezes 20 mil, né, 20 e 20, daria 2 mil. Então, a diária aqui custou, eu jogou um pouquinho mais pra cima, deu 2 mil e 400, tá? A diária. Só que eu paguei com o, do, do Accor, tá? Eu tenho pontos da Latam, da Alivelo, pra Accor, tá? Então, isso aconteceu aqui na Cor. E eu reservei com o café da manhã. Então, de manhã, tomei café da manhã duas vezes, no hotel, na aeronave, no Bleriot, de graça. Depois, eu tive o hotel de graça com o café da manhã também, tá? Então, a diária do café da manhã. E o almoço aqui do hotel, eu paguei com pontos. Então, eu posso pagar aqui no hotel com pontos também. Então, café da manhã, almoço, hotel e avião, tudo de graça. E o que me sobra pra fazer aqui? Tomar um cafezinho de vez em quando e um jantar. E o que me sobra? Tchau.